Fala, galera! Boas-vindas a mais um vídeo aqui no canal. Hoje vamos começar a nossa série de set review, né? Que a gente fala que é a nossa análise completa de Voto Carmezim, essa edição que vai sair agora no dia 11 de novembro de 2021. Então, é uma segunda edição consecutiva no plano de Nistrade, né? Daí que a gente tá tendo um casamento vampírico. Então, pra você que tá acompanhando aí, primeira vez... Nossos set reviews, né? Fica até pra dar uma atualizada, assim, por que que a gente faz isso aqui antes da edição, não? O que que a gente vai fazer? A gente vai dar uma olhada, vamos ler todas as cartas da edição e tentar colocar numa planilha. Eu vou mostrar ela aqui pra vocês, que é a nossa tier list, tá? Então, o que que é essa tier list aqui, gente? Essa planilha aqui no 17 Lens. Se vocês quiserem fazer as suas, eu, inclusive, recomendo bastante. Tanto vocês ver o set review de alguém, quanto fazer a de vocês independentemente e comparar o que que pode tá diferente ou não. Você tem que vir aqui em Account, Card Tears. E aí, clicando aqui em Val, vocês caem nessa planilha e aí dá pra comparar as planilhas também com essa ferramenta aqui, Tier Compadsons. Então, recomendo bastante fazer a de vocês. E assim, eu faço pra já ter uma noção, né? A gente já tem uma noção... Aí, a gente coloca isso aqui nos gradings que a gente vai explicar, de A até F, até sideboard. Só que é legal pra quê? Já conhecer as cartas. Nesse processo de ler todas as cartas, a gente acaba tendo uma noção do que que é mais forte ou não, fazendo essa análise prévia, pra na hora que chegar e começar a draftar, na hora que a edição sair, pra gente já ter uma noção do que que as cartas fazem. E aí, abrir o primeiro booster, já consegue bater o olho e ver o que que é mais prêmio, sem ter que ficar perdendo muito tempo lendo as cartas, né? Porque a gente tá jogando com pessoas, então a gente tem tempo para os piques. Então, essa é a ideia. Então, o que querem dizer essas letras aqui, gente? O A são as bombas, né? São as cartas de poder puro que você quer colocar no seu deck, você sempre quer incluir, você quer pegar, quer montar ao redor. A e o B são os incentivos, né? No caso, o que a gente chama de razões pra jogar com aquelas cores. Então, uma carta B azul, por exemplo, é uma carta que me faz querer jogar de azul. E assim por diante. Então, cartas de valor mais alto. A C são as cartas médias ali. São as cartas pelo que a gente chama de replacement level, né? Que, assim, elas são substituíveis. Se a gente pudesse, a gente faria um deck só com A e com B. Mas a maior parte das cartas do limitado não são A ou B. Então, a gente tem que preencher o nosso deck com as cartas C. Então, são os roleplayers ali, né? Compreendos papéis. E aí, a gente tem as cartas D, que são as cartas mais fracas, né? Que estão abaixo desse replacement level. Às vezes, se você tiver alguma sinergia, tal, no seu deck, você pode querer incluir alguma delas num arquétipo específico. Mas, no geral, elas são coisas mais fracas. A gente tem o F, que são as cartas injogáveis, não bot no seu deck. E sideboard, que a gente quer, não necessariamente no main deck, na melhor de três. É interessante. E aí, Lucas, tudo joia. Então, é... Então, essa é a ideia, galera. Essa é a ideia. É agilizar a nossa parte quando a gente for draftar a edição, né? Porque, assim, os três pilares de melhorar no draft são a avaliação de cartas, a navegação do draft e a parte da gameplay de ganhar nos jogos. Então, assim, a gente pode adiantar a parte da avaliação de cartas antes de começar a jogar pra já perder menos tempo nisso, né? Poder navegar melhor. Poder gastar a cabeça navegando os drafts ao invés de ter que ler todas as cartas na hora que elas fazem. as pessoas fazem melhor ou não. E aí, essa é a ideia. E lembrando que isso aqui também, galera, é só uma avaliação prévia, tá? Pra gente ter uma noção antes de jogar com a edição. Então, claro, que isso aqui tá sujeito a mudança o tempo todo. Lá pra cima da edição, tá? A gente deve fazer vídeo reavaliando aqui onde as cartas se encaixam e tal. Então, assim, isso aqui não é nada definitivo. É básico pra ter uma noção prévia mesmo. Então, vamos lá. Começando aqui a brincadeira. Então, a ordem de sempre que a gente faz isso aqui é as cartas multicoloridas, incomuns primeiro, né? Eu gosto de começar com elas porque acham que a gente são de signpost. Então, toda edição tem essas cartas e que elas meio que dão a direção pros arquétipos. Então, falando sobre elas, a gente já tem uma noção das mecânicas já. O que cada combinação de cores quer fazer. E isso consegue informar melhor o resto da nossa avaliação. Aí, depois de olhar essas incomuns multicoloridas, vamos olhar as cartas de cada cor, começando com o branco dessa vez. Então, todas as comuns do branco em ordem de valor de mana. Depois incomuns, depois raras. E aí, a gente vai rodando todas as folhas. E no final, o que sobrou de incolor, de multicolorida, de terreno e tal. Então, a gente deve ter aí sete vídeos nessa série. Se você tá vendo no YouTube, se você tá vendo na Twitch, quiser acompanhar a planilha, manda uma informação no Fear List. Se você tá vendo no YouTube e quiser acompanhar a planilha, o link vai estar aí na descrição do vídeo. Então, é isso aí, galera. Vamos lá. Foi, claro. Mandar um grande abraço ao nosso amigo Carva. Infelizmente, não vou te comparecer. A gente tava fazendo o self-review junto ali desde Teros. Tem de Teros ainda a morte, mas de vida real, né? Então, como a gente não tem outra data pra fazer isso aqui, vamos fazer só o dessa vez. Mas, Carva, abração. Te amo, meu lindo. Então, vamos lá. Bloodtite Harvester. É uma carta Ráquidos. É, uma mana preta e uma vermelha. 3 barra 2. É um vampiro. Quando entra no canto de batalha, você cria uma ficha de sangue. O que é aquela ficha de sangue, galera? É na linha de comida, de tesouro. É um artefato que faz alguma coisa. Nesse caso, a ficha de sangue, você pode pagar uma, virar, descartar um card e sacrificar esse artefato pra comprar um card. E aí, você tem também a opção de virar e sacrificar o Bloodtite Harvester. A criatura Ráquidos é menos X, menos X até o final do turno. E sendo X o dobro de número de fichas de sangue que você controla. Ative apenas como feitiço. Então, assim, criatura acima da curva já que entra e te faz um recurso. Como a gente vai ver, no recorrer do review, o sangue tem tanto esse valor por si só, né? Que você poder trocar uma carta ali no late game. Então, pensando, se você estiver tarde no jogo, um sangue é melhor do que um Scry, até, no caso. Porque aquele terreno inútil que você compra no late game, você já pode trocar pra uma carta nova, né? E a ideia é que nesse meio tempo também, as cartas do seu deck, tem cartas que vão se importar com sangue. Então, assim, um sangue aleatório num deck que não se importa com sangue, vale alguma coisa. Não muito. Muito menos comprar um card, por exemplo. Mas é uma fração de uma carta. Agora, quanto mais formas de sinergizar com esse sangue que você tem no seu deck, mais valiosa é essa peça de jogo. Como era no caso do Decade, por exemplo, na edição passada, né? Um zumbi, por si só, não fazia muita coisa. Só que no momento você tinha vários zumbis com o Decaído. E você estava usando eles pra Scabirangler, por exemplo. Ou com o zumbi do Picris, pra fazer alguma coisa, né? Ou quando você simplesmente juntava vários mesmo e tinha um ataque muito efetivo. Eles eram mais valiosos. Eu acho que o sangue vai muito nessa mesma linha. Então, idealmente, você tem uso pro seu sangue. E aí, pensar que um B2 mana com o corpo acima da curva, que faz um recurso quando entra. E pode ser uma remoção também. Tanto cedo ali, você pode trocar no bagulho do maior valor. Ou mais tarde no jogo, se você estiver gerando sangue com outras coisas. Isso aqui pode ser um menos 4, menos 4. Um menos 6, menos 6. Por só dois mana mesmo, seja um pouco link. Eu acho que essa carta é bem forte, assim. Tipo, no nível do B. Bem flexível, poderosa. Gostamos. Aí tem sempre aquela história, né, gente? Cuidado com as cartas multicoloridas, né? Especialmente no pack 1 e tal. Mas isso aqui eu achei que é um bom começo por um deck preto e vermelho, assim. Vai ser boa, meio que independente da quantidade de gerador de sangue que você tiver. Mas quanto mais você tiver, melhor, né? Skulls Cabe. Dois mana, dois dois, criatura zumbi. Tem exploit. Eu acho que é aproveitar em português, se eu não me engano. Então, o que é exploit? É quando essa criatura entra no campo de batalha, você pode sacrificar uma criatura. E aí o texto é. Toda vez que uma criatura que você controla, exploit uma criatura que não seja uma ficha. Ou você cria uma ficha de zumbi 2-2. Então, isso aqui é meio que um Lorde de exploit, né? Porque todas as cartas de exploit dessa edição, pelo menos, são assim. Toda vez que essa criatura exploita uma criatura, faça X. Agora, essa aqui dá uma habilidade meio que adicional pra todos os seus outros exploits, né? Então, todos os seus outros exploits vão gerar um token ali. Você pode exploitar o token. E é interessante, quando isso entra, você pode trocar um bicho seu pior, tipo um bicho barra 1. Por um 2-2, né? É uma sinergia menor, assim. Mas se você fizer isso no 2, geralmente você não vai ter o material pra isso. Mas se você tiver, vai que vai. E aí isso melhora todos os seus exploits depois. Você já dando um 2-2 no primeiro exploit pra você ligar o próximo. Ou o próximo é só que fica uma criatura de verdade e já ganha material extra. Então, assim, o custo que é tão baixo foi pelo baseline 2-2-2. Melhorar todas as outras cartas que é bem da hora. É uma forma de pensar, assim, o seu deck de exploit também. É que se você tiver as sinergias, no caso, se você... Lembra de Decade, né? A edição passada, por exemplo, que a gente tinha aquelas coisas de sacrifício ali. Quando você tinha várias cartas de Decade e as cartas de sacrifício eram meio que de graça, porque você sempre tinha uma ficha em jogo, aí que o seu deck ficava voando, né? Então, você sempre tinha um Decade pro seu Item Alive, pro seu Awakener. E eu acho que vai nessa mesma linha. Se você montar corretamente seu deck de exploit, como a gente vê, tem muitas coisas que você não se importa de exploit, tá? Então, eu acho que assim, montando corretamente esse deck, você vai meio que ganhar os seus exploits de graça ou até gerando valor pra você. E isso é uma peça bem legal nessa emurenagem aí. Então, eu acho que eu boto no B também. A minha é bem parecida com a Blood Tight. Coisa bem similar. Melhor o resto do seu deck. Vamos lá. Vídeo spam Spider 2, 2, 3. A Simic tem alcance. E no começo da sua manutenção, você tritura um card. E aí, você pode pagar 4 mana, virar, sacrificar, você cria um inseto 1 barra 1 pra cada card de criatura no seu cemitério. Ative apenas como um feitiço. Então, aqui, assim, parecendo com a edição passada, o tema do Simic aqui é você milar o próprio deck, né? Self-Mill. Então, a gente vai ver payoffs como esse pra você ter o máximo de cards no seu cemitério possível. Então, a ideia é que você vai agressivamente jogando as cards no seu cemitério e depois faz um efeito enorme. Então, assim, um bicho 2 mana, 2, 3. Já tá acima da curva, bloqueia voadores e fica gerando valor enquanto senta na mesa. E aí, depois, no late game, pode te dar um efeito, assim, 6 tokens 1 barra 1, 8 tokens 1 barra 1 por 4 mana. É um ótimo negócio. Eu acho que isso aqui tá, pelo menos, no B também, no mínimo. Se não, B mais. Mas, assim, é, tudo bem parecido, às vezes, com as cartas aqui. Parecem ótimas peças nos respectivos arquétricos, né? Isso é legal. Não são cartas necessariamente fortes por si só. E como a gente vai ver, o Mana Fixing, nessa edição aqui, é bem precário. Parece com a edição passada. Então, não é como se a gente fosse desplachar essas coisas. Mas o power level dessas três primeiras, pelo menos, tá bem apropriado, assim. Então, vamos lá. Brine Comber. A cartinha As Olhos. Três mana, 1 barra 1, espírito. Quando o Brine Comber entra no campo de batalha, você torna o alvo de uma aura, você cria uma ficha de espírito 1 barra 1 com o voar. Então, três mana por um no chão e um voando. E aí, Disturb, dois. Então, Disturb voltando da última edição. Só que, dessa vez, a gente tem um twist, né? Todas as cartas com Disturb dessa edição são auras, ao invés de criaturas. Então, isso aqui é uma aura. Como encantar a criatura. Quando ela entra no campo de batalha, ou a criatura encantada se torna o alvo de uma aura, você cria um espírito marrom com o voar. E se isso fosse ser colocado no cemitério, em qualquer lugar, você escreveu. É o mesmo texto de aura que a gente tinha na primeira edição, né? A salva guarda ali pra não ficar abusando. Agora, isso aqui é bacana também. Assim, não é tanta coisa, mas eu acho que o potencial de gerar valor ao longo do jogo... Acho que aqui você tem que estar mais pesado, assim, no Disturb, né? E será que você vai querer ficar encantando o seu Brian Comber? Porque ele vai ser um barra 1 só. Só vai pra ficar gerando... Ficar gerando um barra 1. Só que eu acho meio estranho também, porque, assim... Tá meio que se expondo muito botando as criaturas num lugar só, né? Aquele negócio de botar todos os ovos numa cesta, sabe? Você tá ganhando um barra 1 incidental ali, mas será que você quer mesmo botar todas as suas auras no mesmo lugar? Você até quer. Ficar gerando um barra 1 voar. Um barra 1 voar vale quase uma carta, né? Eu gostei disso aqui, mas eu achei um pouco menos bom do que os outros, né? Vou botar isso aqui no B-. Deixa eu aumentar um pouco atrás das 3 cartas que a gente viu antes. Mas eu acho que tem potencial também. Markov Purifier. 3 mana, 2, 3, Life Link. No começo da sua etapa final, se você ganhou o vídeo desse turno, você pode pagar 2. Se eu fizer, compro um card. Então, aqui o payoff, né? Então dá pra ver que eu resolviar o deck de ganhar a vidinha nessa edição. Super criativo. E aí, aqui o legal é que ele próprio se enabla, né? Mas a questão é que eu acho que quando você tiver isso em jogo e tiver que querer gastar mana pra comprar card, isso aqui já não vai atacar muito bem, né? Então, eu acho que assim, você precisa de outras formas de ganhar a vida no seu deck pra isso ficar uma carta realmente bacana. Ele, em teoria, por si só, consegue. Mas, na prática, eu acho que vai ser um pouco mais difícil, né? Então, isso aqui eu acho que tem que montar ao redor também. O efeito é bem poderoso mesmo, que serve um pouquinho lento. Mas eu acho que isso aqui tá no hand do B- também. Mas o potencial, com certeza, tá aí. Wandering Mind, a nossa carta, Izete. Três mana, dois barra um, voar. É um horror. É um horror horroroso mesmo. E quando entra na forma de batalha, você olha os seis cards do topo do seu memória. Você pode revelar um card que não seja criatura, não seja terreno dentre eles e colocar na sua mão. E você coloca o resto no fundo do seu memória em uma ordem aleatória. Não sei se vocês lembram do Cloud King Seer de N20. Um dos melhores comuns que a gente viu em um bom tempo, assim. Que era no três mana, dois, um, voar. Quando entra, eu compro um card. Isso aqui lembra bastante que lá. Só que é ainda melhor, né? Acho que se você olhar seis do topo e pegar uma mágica, é ainda melhor do que você comprar um card. Então, assim, botando aqui na odds, isso aqui a gente vai ter 39. Digamos que você tem nove mágicas no seu deck, dez mágicas. Você vai olhar seis, pegar uma, a chance de você acertar é 85%, tá? Então, 85% de comprar uma mágica e dois, um, voar. Isso aqui é sensacional. Não é que suja. Tchau. Boa volta. Então, isso aqui é sensacional. Vai tirar uma carta da hora. Achei bem legal também. Porque é pelo menos um B, se não for um B mais. Mas eu vou botar no B pra começar. Vai um B mais, hein? Sinceramente, não é um B mais. Aqui é a Raul Power. Aí, vamos lá. Ancient Lumbernaught. Quatro mana, criatura Golgari, um barra quatro. É um Trifolk. E cada criatura que você controla com resistência maior do que o seu poder, causa dano de combate igual a sua resistência ao invés do seu poder. Então, o arquétipo aqui, Golgari, é resistência importa, criatura de resistência alta. Então, assim, isso aqui é um barra quatro, mas por si só já é um quatro barra quatro, né? Contando a probabilidade. E aí, vai deixar várias outras cartas suas melhores, né? A gente tem, tipo, um cinco mana, um barra treze na edição. E várias coisas assim. Só que, será que é legal? É que eu tenho minha dúvida. Como a gente tava falando na prévia. Será que dá pra você montar um deck ao redor disso? Tipo, quantas fogas eu tenho que ter disso? E aí, se você montar ao redor disso, o seu deck vai ser bom se você não comprar isso e tal. A gente tem uma redundância de payoffs bacana. Porque eu me lembro disso aqui. E tem uma outra criatura em comum, que é uma catapulta também, que funciona bem com isso. Fora isso, tipo... Como é que a gente monta esse deck? Então, eu acho que isso aqui... O baseline é um quatro, quatro, quatro. Melhora um pouco suas outras criaturas. Eu acho que por isso é um B-, assim, no mínimo. Talvez isso aqui seja bem melhor. Porque isso aqui é criatura de resistência alta de toda forma, né? Aí isso aqui termina sendo melhor na edição. Mas pra começar, a gente vai botar no B-. E aí? Child of the Pack. A nossa carta Gru. Está quatro mana, dois barra cinco. Aí tem uma habilidade ativada por quatro mana. Você pode criar uma ficha de lobo. Dois barra dois. São duas vermelhas e verdes. E aí tem Daybound, diurno, né? Então é uma habilidade dos lobisomens. Está voltando para a edição passada. E aí o verso é uma criatura cinco barra cinco. Com atropelar. E outras criaturas que você controla tem mais um, mais zero. E noturno. Então, se alguém não, sei lá, não jogou a Midnight Hunt, como é que funciona? Quando entra uma permanente com um diurno no campo de batalha, ambos os jogadores começam a rastrear se é dia ou noite pelo resto do jogo. A gente tem um token dupla face pra isso. E aí, assim, o jogo começa dia quando entra uma permanente. E aí se um jogador não conjurar mágica durante o próprio turno, o próximo turno vai virar noite. E sempre que virar noite, as criaturas permanentes que estão em jogo com Daybound transformam. E se for noite, tudo que tiver Daybound já entra no campo de batalha no lado da noite. E aí, se for noite, um jogador conjurar pelo menos duas mágicas durante o seu próprio turno, o próximo turno volta a ser dia, no caso do oponente. Então, isso aqui é legal porque ela dá um lugar pra você gastar sua mana pra virar ela mesma, né? Então, assim, quatro mana, dois cinco. Você pode desvirar com ela, gastar quatro mana, fazer uma ficha. Aí, no turno da pessoa oponente, ela vai ter que lidar com uma cinco cinco, atropelar. E com uma... Com a ficha, né? Que a ficha vai estar três, dois. Então, assim, se for, dificilmente vai conseguir atacar por esse ano, uma cinco cinco. E aí você já gerou valor na mesa. E se ela não tiver como fazer do doce pé, aí você vai desvirar com cinco cinco, atropelar. Continuar fazendo suas coisas, atacar e tal. Acho uma carta bem poderosa, assim. O problema dos lobisomens, em geral, na edição passada, é que as emoções eram eficientes demais. E as criaturas eram agressivas demais, assim, as mecânicas. Então, como os lobisomens ocupavam um espaço ali de mid-range, eles eram muito facilmente respondidos, sem gerar valor adicional. Isso aí meio que prejudicava toda a classe de cartas como um todo, né? Dos lobisomens. Nessa edição a gente tem menos lobisomens, mas aí a gente, tipo, como é que fala? Ah, eu acho que eu devia chegar. As emoções são muito piores nessa edição, como a gente vai ver. Então, assim, os lobisomens, como em geral, estão melhores, saca? Acho que é mais funcional, assim, parece. E quatro mana cinco é bem bacana com o mana cinco e tal. Eu vou começar no B isso aqui. Na edição passada, isso aqui não seria uma carta muito boa, isso que é o curioso, né? O B menos, sei lá. Mas, enfim, vamos lá. E aí, Markov Waltzer. Quatro mana, um barra três, voarípeto, começo de combate no seu turno, até duas criaturas-alvo você controla, cada uma ganha mais um, mais zero até o final do turno. Então, super professor de combate, né? Só que a ideia é que ele dá pra dois, porque ele é o valseiro. Então, você tá exaltando ali um parzinho de coisas cada vez. Isso aqui é uma carta bem agressiva. Se você tá curvando, já isso aqui, já com duas criaturas na mesa, parece que não, assim. Mas se você dá mais um, mais zero pra dois bichos, a pessoa oponente tá meio na bosta, porque aí ela tem que trocar pra baixo, ou ela tá tomando muito dano e você vai atacar de novo no próximo turno, saca? E isso aqui também dá umzinho ali no ar, ou se você tem outra criatura na mesa, só mais uma na mesa, ela bate dois ali no ar. Então, dá um daninho evasivo e tudo que você joga fica melhor, saca? Eu gostei bastante desse... desse Waltz aqui. Eu acho que é uma carta bem poderosa, também tá no range do B ali, talvez até B+. O que a gente viu, professor de combate em Slick Save, era uma carta insana, né? Isso aqui me lembra bastante. Poder dar pra dois. Acho que até B+, mas vamos ver o quanto que Boros é virável, né? Só que na última edição, o Boros era a pior organização, assim, nem era close. Mas vamos ver. E aí, esse Guardian Paladin. Quatro mana, quatro quatro, criatura humano cavaleiro. E aí, quando você tiver colocado uma ou mais marcadores e mais ou mais um numa criatura esse turno, a Paladina tem Atropelar e Life Link. E aí, você pode pagar três, a criatura você controla, pôr o marcador mais ou mais um nela, ganha Atropelar e Life Link até o final do turno. Então, assim, ela exige um pouco de coisa além dela mesma, né? Ela, por si só, é só um quatro mana, quatro quatro. Em teoria. Mas aí, a gente vai ver que no Celesne, a gente tem aquela habilidade de treinamento, que as criaturas, por si só, se elas estiverem atacando junto com outro bicho maior, elas ganham marcadores, né? E a Cigar de um Paladin, provavelmente, consegue treinar qualquer criatura. Então, assim, qualquer criatura com training junto com isso é uma ameaça enorme. Porque aí, um 4-4-4 Atropelar e Life Link é outra história. E se você tá dando esse punk pros seus outros livros, também é muito difícil de recear. Então, eu gostei bastante, assim, eu queria ver em jogo na prática, mas pra mim ela também fica no B, talvez até B+. Comecei a ser otimista e botar ela no B+, porque assim, Life Link é cheating, né? É cheating total. E é isso. Então, galera, essa foi a nossa parte 1 aí de Incomuns. Dá o signpost, né? Mais uma apresentação. Então, se você está assistindo isso aqui no YouTube, fique de olho, que em breve deve sair a parte 2. E se você tá vendo na Twitch, fica aí, que já vamos continuar com as cartas brancas. Valeu! E se você tá vendo na Twitch, fica aí, que já vamos continuar com as cartas brancas. E se você tá vendo na Twitch, fica aí, que já vamos continuar com as cartas brancas. E se você tá vendo na Twitch, fica aí, que já vamos continuar com as cartas brancas. E se você tá vendo na Twitch, fica aí, que já vamos continuar com as cartas brancas.